Eu costumo me definir como sendo dual, como a luz. A luz tem natureza dual. Ela se comporta como uma onda ou ela se comporta feita uma partícula. O meu caso é o mesmo. Se eu estou como físico, eu sou físico. Se eu estou como músico, eu sou músico. É esse balanço entre física e arte. Sem isso não dá. Sem isso a gente fica meio torto. Dorme a lua no mar. Dorme o amor dentro de mim. Fui para o Preto para fazer escola técnica. Eu estudei uma matéria chamada metalurgia física. Eu causei muito problema para o professor que dava aula para mim na escola técnica. Porque ele realmente não conseguia responder as minhas perguntas. E aí eu entrei na universidade em curso de física e no curso de engenharia metalúrgica. Adivinha o que aconteceu, né? Acabei largando a engenharia e fui fazer física. É uma paixão, não tem jeito. O McGrath surgiu, a ideia, em 2003. O Mackenzie não tinha nenhum laboratório de pesquisa em engenharia. E eu via no grafeno uma possibilidade de fazer algo bem diferente. O grafeno, como ele tem aplicações de A a Z, ele cobre muito mais áreas do que nós temos expertise na universidade. Eu aproveitei e propus isso. Juntar o pessoal da química, o pessoal da engenharia de materiais, engenharia elétrica e um bando de físicos que ficam soltos por aqui. Então a ideia foi juntar tudo isso num centro, com um modelo similar ao modelo de pesquisa do Bell Labs. Esse centro de uma missão é uma frase que eu adaptei da missão do Bell Labs. investigar as propriedades de grafeno e nanomateriais com uma visão de engenharia aplicada, de forma a converter o conhecimento científico em riqueza para a sociedade. Eu vou diminuir a potência para tentar ter um pulso por volta. Certo. Entendeu? Ok. Eu não fiz isso aquela vez. A gente está tentando estudar como é que o grafeno se comporta na produção de pulsos curtos quando você varia o comprimento da cavidade. Fizemos umas medidas antes, mas a gente chegou à conclusão que elas estavam erradas. Fizemos de novo, a gente chegou à conclusão que elas não estavam boas, não estavam confiáveis. Então, esse é o trabalho árduo da ciência, que ninguém vive. O grafeno, a gente diz que ele é a mãe de todas as formas grafíticas. O grafite é uma composição de um número quase infinito de camadas empilhadas de grafeno. Pensa no maço de baralho. Um empilhamento de maço de baralho é o grafite. Se você pega uma única camada, uma única carta, aquilo é um grafeno. Só que esse grafeno, ele é... Uma folhinha daquela é 200 vezes mais forte que o aço. É um milhão de vezes mais fino que o fio do seu cabelo. É o melhor condutor de eletricidade do que o cobre. É um excelente condutor térmico. Ele é praticamente impermeável. Ele é o material mais leve que se tem notícia. Para você ter ideia da leveza deste material, eu vou colocá-lo na ponta dessa folha e você vai ver que ele não pesa nada. Por ele ser um material muito resistente, se você incorpora esse material em outras matrizes, você consegue transferir essas propriedades superlativas dele para os materiais. Se você incorpora grafeno em plástico, o plástico é condutor de eletricidade. Você pode fazer um sapato mais resistente, um pneu, um material, uma liga mais leve. Quando você junta isso em uma aplicação, o grafeno te permite pensar e criar algo que não existe hoje. A gente chama de eletrônica flexível. Daqui a algum tempo você vai poder dobrar dispositivos eletrônicos, colocar no bolso. Isso é uma inovação disruptiva. Quando você faz um circuito de grafeno, como é que você sabe que ele está funcionando? Eles desenharam esse padrão e removeram o grafeno de todas as outras áreas, para você ter só essa figura aqui com o grafeno. E essa figura, que parece um halteres, para você levantar e fazer peso, isso é um nano-halteres. Isso aqui é 60 microns. 60 microns, isso aqui é o diâmetro do fio de cabelo. Você vem com aquela agulhinha, faz assim, coloca uma agulhinha aqui, outra agulhinha ali, usa aquele aparelho para você medir essa resistência. Se de cada vez mais pessoas, e tem que ter mais empresas, mais centros trabalhando, para a gente dar conta da demanda que está vindo aí. Você pegar todas as pessoas que trabalham com grafeno no Brasil, não chegam a 500. A China tem registrado 5 mil empresas de grafeno. Eu criei uma empresa chamada Dreamtech, porque eu agora sou empresário. A Fiesp me convida para coordenar o setor das empresas de nanotecnologia. O meu papel é aproximar cada vez mais o setor empresarial do setor acadêmico. Como eu estou nos dois mundos, eu converso com meus colegas acadêmicos e a visão deles é tão diferente, do mesmo assunto, do que o empresário. E a razão é simples, porque nunca se encontra. Esse centro aqui foi feito para ser diferente. Um lugar onde empresários e cientistas sentam na mesma mesa e discutem o mesmo assunto. Ainda tem muitos pulsos por volta. Está vendo? Não pode mudar a escala, senão a referência muda. Se você der oportunidades iguais, as pessoas vão ter condições de brigar, para não ter esse apartado. No Brasil a gente tem um apartado, gente. Você entra num centro como esse aqui, você fala, ah, quem que é o Toró? Tem cara que assusta, que quando descobre que o Toró é negro. Mesmo aqui no Mackenzie. O Mackenzie não é racista. Mas eu fui discriminado aqui dentro. Sou ainda. Vou continuar a ser. Criar uma política para que você faça um nivelamento, eu acho justo. Então, por isso que eu sou a favor da política de cotas. Faça isso durante 20 anos ou 30 anos. Nós queremos continuar desse jeito daqui a 50 anos. Se a gente não fizer uma medida limpinha, bonitinha, a gente vai ficar sempre especulando. Eu não uso elevador quando eu vou trabalhar. Então, o que eu faço quando eu estou indo embora, quando eu estou descendo a escada, é cantar. Eu era um adolescente, né? E tinha sempre na República o pessoal tocando música e cantando música popular. E eu não conseguia cantar música popular. Mas no banheiro eu cantava. E eu cantava a música do Nelson Gonçalves. Um dia eu estava tomando banho, cantando a música chamada Cabocla. Passa na rua um famoso cantor de ópera brasileiro, que era professor da UFMG, Amin Férez. Para na nossa República, pede para entrar. Queria saber quem é que estava cantando. Virei solista imediatamente. Isso tomou conta da minha vida. Amin Férez. Amin Férez. Amin Férez. Aplausos. 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 Obrigado.